Onde é o coraçãozinho? Esse aqui é um coração quebrado Esse aqui é um coração inteiro Onde é a moda que tem um tolo aqui? Agora é do R1, hein? Agora é do R1, hein? Não tem limite na hora Ué, e não? Ah, não, não, não Não tá ligado, é? Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, é isso aí? Ah, é isso aí? Ah, é isso aí? Ah, tchau! E aí Uaaaah, fica uma rota de peixe, vamos ver aqui Nota dupla não pode segurar não, não é? Nota dupla não pode segurar outra nota não, não é? RIP Aqui é o jornal do Boris, já vamos para o solo em, tio RAguiu Acabou-tão? Já! E é simples assim. Como é o nome dessa música? É a primeira marca, Viggy Sartan. É a música do Viggy. David Bowie. David Bowie? O cara canta, não? Outra parte que existe agora. Legal. Esse cara canta com sua porra, mas... Ainda sou mais... Sou mais uma banda acolá, tá ligado? Green Day. Dia Verde, não liga. Viggy Sartan, TFC. Essa aí foi fácil demais também. Carreio solo ali naquela hora de polveira mesmo, né? Foi ficar sem ter noção. Então, aperta a rede. Vai, aperta.